Olá, tudo bem? Vida inteligente, mais uma vez no ar. Para mim, particularmente, mais um dia alegre. Toda quinta-feira, para mim, é uma celebração. E nós aqui estamos hoje, novamente, para celebrar mais um encontro. E com um assunto que eu tenho certeza que todo mundo vai gostar, porque o assunto tem de esclarecer muitas coisas. Desmistificar e desmitificar. E nós temos enfrentado essa semana algumas discussões, discussões, inclusive, com uma certa animosidade, onde algumas pessoas defendem certos fatos, que todo mundo tem visto na televisão, sobre espaços que abriram nos canaviais, na cidade de Riolândia, no interior de São Paulo. Outros que apareceram em Araraquara, que era um filme de ficção que uma agência estava fazendo, todo mundo tomou aquilo como verdade, e outras coisas que têm aparecido. Então, nós, nessa daquelas pessoas que defendem que tudo é extraterrestre, tudo é obra de disco voador, e nós, desse lado, solicitando que tenhamos cautela, pé no chão, que vamos eliminar todas as outras possibilidades antes da gente fazer isso aí, Então, isso, essa defesa, acaba desgastando e cada um defendendo a sua sardinha, como a gente disse. O assunto de hoje, então, ele vai servir também para esclarecer muita coisa. Pode ser que muitas pessoas não gostem do que nós vamos abordar aqui hoje, mas nós estamos aqui sempre, sempre, sempre. Podemos até estar errados, Mas o nosso intuito é o de levar a informação correta. Conforme o grego falou, é uma celebração estar aqui, e, assim, do ponto de vista de construção mental, é a melhor hora da quinzena, né? Quando a gente consegue compartilhar com vocês nossas experiências de vida. Aí, dá um poder especial, um abraço para a Priscila, que é uma amiga que falou que está assistindo o programa. E aqueles que mandam um e-mail, então, eu recebo todos, leio-os com a maior atenção para aprender com vocês que mandam, só que daí, às vezes, não sobra tempo para responder. Então, quando não respondo, não é por falta de consideração, não. É que não dá tempo mesmo, tá bem? E espero que, com o assunto que a gente vai abordar aqui hoje, a gente consiga avançar um pouquinho mais nisso que a gente tem esse proposto, conforme o grego disse, de desmistificar e desmitificar tudo, porque a gente vive já a época do fim dos mistérios, onde a gente tem que assumir realmente quem nós somos. Isso. Então, o tema de hoje, acho que eu não falei do tema ainda, o tema de hoje é o contato. Está aí no seu rodapé da televisão. Muita gente fala, teve um filme muito famoso, baseado em fatos reais, contatos imediatos do terceiro grau. Isso foi em 1979. Foi um épico, né? Foi um épico. Isso aí mudou a vida de muita gente. Muita gente não tem ufólogo, o aficionado de extraterrestres, de Vida Fora da Terra, que não tem assistido. Nós assistimos, eu já assisti umas 20 vezes, e para mim sempre é uma novidade. É muito gostoso sentir tudo aquilo, principalmente da forma que o Spielberg fez. Não tem nada de ruim, não tem nada de bélico, não tem nada. É só... E porque ele usou um artifício, sim, que é um artifício usado na iniciação, que é você estar observando quem está te lendo ou quem está te assistindo, você que está escrevendo, fazendo o script. Então, você vai observando, vendo o que quem vai ler em você ou quem vai assistir, você está pensando, e que conduz entre o lúdico, o conhecimento, o abstrato e o surpreendente. Então, que ninguém aguenta ficar o tempo inteiro sendo surpreendido num filme, numa leitura. Então, tem que ficar calmo, satisfeito, aprender alguma coisa, ficar surpreso, calmo, satisfeito. Então, o Contratos Inmediatos, ele tem uma base lúdica, mas é como se cada um projetasse nesse filme sua própria ânsia de viver aquilo. Exatamente. E o aquilo, tem gente que vê aquele filme e diz, não, eu não quero saber de escovador, só que eu tenho uma ânsia, eu tenho uma necessidade, uma angústia, de ter contato com o desconhecido, com o invisível, ou um resumo assim, eu quero voltar para casa. Onde que é a minha casa? Ninguém, nós, sabe onde é que é a nossa casa. Exato. E quando a gente vê um filme assim, ou um livro, ou alguma coisa, e aí, nesse ponto, nós, a humanidade como toda, ela é muito explorada, né? Sim. Começando por causa disso. Quando a gente tem essas portas para uma realidade que é fantástica, todo mundo se identifica, né? Outro filme, já que nós estamos falando, para a gente chegar no nosso tema, é o Cocum. É a mesma coisa. Outra coisa maravilhosa. Não teve nada de ruim, ninguém brigou com ninguém, ninguém matou ninguém, e aquelas coisas bonitas. Ninguém invadiu ninguém, ninguém superou ninguém. Exato. Então, aquele chefe dos alienígenas, aquele ator que eu acho que morreu, faleceu, tudo é passageiro nessa vida, né? É aquele que faz o... Plutarco diz que a morte é a maior das iniciações. A maior das iniciações, acredita. Então, hoje ele está bem, né? Morreu, ele está bem. Exato. Então, dos velhinhos ali no Cocum. Depois nós tivemos um outro filme recente, que também é um tipo de contato. Tenho certeza, eu acho que você assistiu, você não poderia não ter assistido. Capex, o Caminho para a Luz. Ah, eu vi. Você assistiu, né? Sim, vi. Então, outra coisa linda, maravilhosa, nós temos outro filme, Energia Pura, Energia Pura, aquele branquelo, aquele careca, que era uma pessoa especial, tudo isso aqui. Então, tem uma série de coisas que, na minha opinião, Jorge vai, tenho certeza que ele vai corroborar com isso, o acaso não existe, não é possível. A pessoa, o diretor que faz, eu falo, meus pelos começam a subir. O diretor que faz uma coisa dessa, ele está amparado por alguém, seja lá quem for, não interessa, mas tem orientação para mostrar o lado bom das coisas. Tem conhecimento? Não tem, Jorge. Tem. Você pega, por exemplo, em busca do cálice sagrado, do Indiana Jones, a demanda pelo grau, foi feita uma nobelização de um fato, a busca. E esse fato se assenta numa realidade, existe. Nós já falamos aqui, inclusive. Lógico, lógico. Só que daí, aquilo é romanceado para ficar dentro do compreensível e do aceitável, para que se estabeleça uma ponte entre a realidade de quem está assistindo e aquela outra realidade. Só que daí, o filme não se joga direto naquela realidade total que você não compreenderia. Então, é feito um romance e aquilo fica uma coisa lúdica, agradável e marca a vida da pessoa. Tem outros filmes que a gente podia falar, até o próprio filme chamado Contato, que é sobre aquela estudiosa, mas não vem ao caso. Jorge, o ser humano, ele sempre foi ávido pelo contato. Nós já temos, nós somos quase que da mesma faixa, nós somos da mesma faixa etária. E no passado, existiam o que a gente fala hoje de muitos contatados. Primeira coisa, primeira pergunta, Jorge, o contato existe, o contato hoje é específico, nós vamos falar o contato com discos voadores, com seres, eu não vou chamar de extraterrestres, eu não vou chamar de extraterrestres, vocês já vão descobrir porquê também. É. Né? Então, esse contato com tripulantes de discos voadores é uma realidade? É claro. Claro que é. Então, convença o público, é claro, eu gostei do é claro agora. Não, lógico. Não vou convencê-lo, vão contar. Claro, vamos contar, perfeitamente. Primeiro o comentário falou que nós temos a mesma faixa etária, provavelmente, né? Mas isso aí, tem que criar alguns milhares de anos de experiência. Todos nós temos, né? Para estar vivendo aqui no Brasil, no final de um ciclo, no início de outro ciclo, com o que está acontecendo, olha, a gente tem muito calo de ter trabalhando a favor da lei. E você também é em casa, não é famosa aqui, não. Não, não, nós todos que estamos aqui. Exatamente. Porque se não, não era aqui, não. E se diz que até o final de um ciclo, você tem que ter vivido 777 vezes, né? Com intervalos, né? Grandes entre um e outro, dependendo do que você fez. Então, você multiplique 777 vezes o que é uma idade cronológica solar normal, 60, 70 anos, né? E bota mais intervalos de alguns milhares de anos entre cada encarnação e você tem... Nossa! A tua idade para ter o direito de estar aqui agora se preparando para ver o que já é realidade, só que não está visível ainda porque ninguém quer ver, ou a maior parte do que só não quer ver. Bom, contato. Contato. Assim, primeiro, é que é impossível a gente negar a existência do que hoje se conceitua como discos voadores, não é? Que os governos sabem a respeito que ocultam, isso é notório, é sabido, né? Que o conhecimento que eles adquiriram com esses seres que tinham contato é usado bélicamente, né? Para manter a beligerância, para manter o poder sobre os outros, obviamente é usado. Que a briga por esse conhecimento deixado por esses seres ou trazido ou compartilhado gerou guerras no decorrer da história da humanidade, obviamente que sim. Só que isso não é uma coisa que é de agora. Então, se você pegar nos Vedas ou pegar na história da raça ária, da raça branca, que começou na Índia, no Mescrito do Pamir e teve a Índia e o Egito com o pai e mãe da humanidade, isso há mais ou menos um milhão de anos atrás. Então, toda a literatura antiga dos hindus, ela é permeada de relatos sobre o contato que se tinha com os discos e como que eles eram utilizados. Inclusive, há livros, e você sabe disso, que ensinam como construir... Os Vimanas. Os Vimanas. Vimana era o nome que tinha antigamente V de veículo em sânscrito. Vimanas. V de veículo, V-I, e Manas, M-A-N-A-S, é de mente. Porque no início os veículos eram movidos com a força de quem eu conduzia. Só que era um processo muito desgastante, né? Depois eles mudaram para uma fórmula... Com o mercúrio, movido ao mercúrio. Mas não o mercúrio físico. Sim, é um outro tipo, exatamente. Na verdade, esses são quatro elementos que participam para fazer o combustível que move hoje os distos. E sempre na proporção de dois... Tem uma maneira de se fazer, e não vem ao caso, mas há uma proporção para se fazer. Nós não temos disco voadores? Nós não temos, né? E se a gente tiver, a gente não ia poder usar. É verdade. DAC não dá autorização. Então, há uma forma para se fazer isso, né? E ela vem sendo usada desde a época da Atlântida e era o meio natural de locomoção na época da Atlântida. E os hindus herdaram esse conhecimento e os egípcios herdaram esse conhecimento e essa tecnologia foi usada para construir todos os grandes monumentos que existem ainda hoje, que se diz que tem dois, três, quatro, cinco mil anos, mas tem um milhão de anos, né? Então, não há como negar isso. mesmo o Ocidente achando que a história cósmica começou quando o Ocidente nasceu, obviamente não dá para negar. Então, isso é uma realidade. Só que o que acontece hoje é que isso é colocado como se fosse uma coisa oculta e houve, intencionalmente, uma distorção dizendo que esses seres vieram de algum outro lugar fora de onde a gente está e que todos eles são superiores. Então, se criou, assim, uma vastidão de seres humanos, uma grande quantidade de seres humanos que acreditam que qualquer coisa que venha do céu é superior a ele. Até pomba, né? Então, o cara, se ele vê uma coisa voando, ele se joga e faz reverência. Depois, ele vai ver o que é. Então, isso é intencional para que o ser humano se colocasse na condição que hoje está, infelizmente, de não assumir quem e o que ele é nesse contexto todo de evolução. Não é? Então, essa questão da existência é incontestável, é inquestionável. A história relata N fatos com relação a isso. E aí vem a questão se existe o tripulante. Obviamente. Obviamente, né? E também com relação a isso, sempre foi feita muita fantasia, sempre foi criada uma mística e uma mítica com a intenção de falar assim, não, quem está ali é puro, é alto, é espelto e ele usa 100% da capacidade mental e você, ser humano, só usa 5, 3, 4, não sei o quê. Então, você é uma ameba, ele é a própria divindade. E aí depois se diz, não, mas ele tem um poder muito grande, não vai manter contato. Então, ele veio de outro planeta, ele veio aqui só para ajudar a humanidade, para cuidar da humanidade. Mentira! Não é nem... E eu uso o termo mentira, não vou nem usar o termo inverdade, que é quando alguém fala, quando quer dizer que é mentira, né? Não, isso é uma inverdade, ou isso não confere, ou isso é uma não conformidade. Não, isso não é uma não conformidade, não é um não confere e não é uma inverdade. É invenção, é mentira. Certo? Então, tem lugar certo, tem objetivo, tem princípio, tem fim, são seres iguais a nós, só que com uma idade, o tempo de evolução deles é diferenciado, a cadeia que pertenceu é diferenciada, e existe tripula nas naves, porque senão, como é que elas iriam vir? De onde vêm essas naves? Pois então, assim, geralmente se fala assim, aquela nave ali entrou em contato comigo e disse que veio de Marte, aí disse, pô, então, os marcianos são superiores a nós, aí você sabe que você vai fazer uma análise lá e lá não tem nada, só tem poeira e essas coisas assim. Aí, veio um outro grupo e falou assim, não, aquela nave ali, aquele formato de nave, aquilo veio de Vênus, Vênus, o pessoal adora Vênus, então o venusiano, aquela coisa assim, tal, Alfa Centauri, Órion, Órion, Sirius, Pleiades, de qualquer lugar vem gente. Tem um monte de Pleiadianos, eu conheço um monte de Pleiadianos, Pois é, dizem que de qualquer lugar vem gente e todos eles, sem exceção, são superiores. É como se aqui na Terra e essa raça humana que nem ela habita fosse assim, o pior do pior assim, o resto do universo é esse aqui, qualquer criatura que viesse visitar é superior aqui. É quase como é com relação ao Brasil, que qualquer pessoa que vem de fora vai dizer, pô, aquele cara tal, e aí vem um montão de gente mal intencionada e abusa do povo, que é um povo infantil, um povo inocente, mas não um povo infantil, no significado errado que se dá, infantil de um povo onde nele ainda habita a inocência do equilíbrio entre pituitário, pineal e tímulo, quer dizer, é um povo preparado para viver o novo ciclo, o ciclo da divindade. E ele daí, logicamente, como é um povo inocente e preparado para o futuro, ele é submetido por aqueles que ainda vivem no passado. Essa que é a realidade do Brasil. Enquanto o Brasil não reconheceu o Avatara, o Brasil não vai ter sequer a própria independência como não tem ainda hoje. Mas ele e o Avatara vai ter que se manifestar, né? E vai. E nós estamos chegando no aniversário dele, Estamos desde domingo. Dia 24 de fevereiro. É, exatamente. Bom, então, essa questão de falar que essas naves, essa confusão toda, cada um vem de um planeta, não. É o seguinte, é que são ciclos revolucionais diferenciados. Então, teve um ciclo evolucional realmente no planeta Marte, e derivou uma raça do que se conceitou como marciano, mas não da forma como se pensa, aquele pessoal baixinho, aquele atarracado, careca, olhudo, sem orelha, que não tem nada disso. E verde ainda, né? Marciano é verde. Sim, tem verde, tem azul, tem prateado, tem baixinho, tem alto, tem para todos os gostos, né? Na verdade, é assim, toda a realidade que se processa dentro de um sistema solar, ela anda no conceito de rondas planetárias. Então, só existe uma ativa cada vez. então, o que existiu antes e que gerou o que se conceitua hoje como seres provenientes de Marte, seres provenientes de Vênus, esse tipo de coisa assim, então, ele tem representação física na Terra, mas tem representação física na Terra, mas com uma vibração diferente. Claro, vibração daqui, dessa época, dessa dimensão. diferenciados, habitando o nosso plano, né? Ao mesmo tempo, então, eu disse, então, onde é que esse grupo aqui veio de Marte? Pode-se dizer que sim, só que não aquele Marte, a representação de Marte na própria Terra. Entende? São sete cidades. Sim, sete cidades aqui. Sim, cada uma como reflexo de um sistema que já tenha terminado. Tá. Posso dizer, então, vou aproveitar que nós já falamos isso em outro programa, acho que a pergunta é cabida. Sim. Você falou que nós pertencemos a uma mônada, que não existe um por um, né? A relação de um para um no Renascimento não existe. Quando a gente olha nostalgicamente para o céu, que é uma, além dele ser bonito, é um olhar nostálgico do ser humano. Isso é uma boa pergunta, e a resposta é surpreendente. Então, é isso que eu queria, você já pescou o que eu quero perguntar. É, mas aí quando a gente olha para o céu e olha com nostalgia ou admira o céu, aí tem dois fatores, dois fatores que a gente pode, dos que a gente pode colocar como resposta. Primeiro, a questão da adoração do sol, né? Que o sol, ele é adorado como divindade em todas as teogonias desde sempre. E o porquê disso? Aí alguém fala assim, não, porque ele é o ador da vida e ele é que produz a colheita, ele é que não sei o que, tudo bem, pode ser, só que é o seguinte, o sol físico, como nós o vemos, né? Ele é a representação, ele é o corpo físico do que a gente entende como verdadeiro sol, né? Que é o sol espiritual. Na verdade, são três, três, né? Tem o físico, um que seria intermediário, e o sol espiritual que é de onde emana a própria vida. que chamam de grande sol central. Sem ser... É. Dá para se usar esse nome. Então, essa é uma das razões da admiração pelo céu. E você olhar e sentir nostalgia à noite, o que seja, tem a ver com as estrelas. É porque assim, para a gente entender o que acontece hoje no planeta, na Terra, em termos de evolução, a melhor analogia que me ocorre agora é se cada um de nós nos vermos, cada um de nós, cada ser humano, como se fosse um iceberg. O que é visível? Eu, você, Silvio, você, você que está nos assistindo, isso que você entende como corpo físico é a ponta visível do que você realmente é, do que eu sou, do que você é. Diz a tradição, diz a tradição, né? A Gupta Vidya, a ciência secreta, a ciência das idades, que cada ser humano está ligado a uma estrela. e que o ser humano tem por função primordial na busca da evolução, resgatar karmicamente os erros de um sistema planetário que gerou uma estrela. Tanto é que se diz o seguinte, Nossa Senhora! Não, tanto é que se diz o seguinte, quando um ser humano se inicia na Terra, uma estrela se apaga. Por quê? O complemento entre estrela e ser humano acontece quando esse se resolve. Quando esse se resolve, aquele deixa de existir. Muito interessante. Essa é a razão. Quando você está olhando para o céu, e essa questão também da adoração das estrelas, do céu, aquela empatia com o universo, você está olhando o que seria fisicamente a tua contraparte. E fisicamente a tua contraparte e aquele astro que depende de você para cumprir o que naquele ciclo inteiro não conseguiu resolver. Quando você se inicia, aquela estrela se apaga. E outra coisa que é muito interessante é o seguinte, o céu que nós vemos hoje, ele já não é mais o céu real. Sim. Tem muitas estrelas que nós vemos que só está o brilho delas. Sim, e outras coisas mais, porque estão há centenas de anos, milhares de anos de luz, viajando a luz, viajando a luz, viajando a luz. Mas mesmo, não só nessa questão das estrelas, a própria conformação do céu, ela já mudou para acompanhar a mudança de ciclo. E se devagar, a gente vai começar a perceber. Quem quiser perceber? Inclusive, cientificamente, porque os astrônomos estão aí para comprovar isso aqui. É, principalmente. Voltando à questão do contato. Em si, considerado então de que disco voador não vem de planeta nenhum fora da Terra, certo? Certo. Certo. Onde eles estão aqui na Terra? E todo mundo me pergunta, e já abordei com você nesse programa, inclusive alguns de uma forma até pejorativa, porque eu já pensei diferente, já falei aqui, eu assumo quando eu penso diferente e a minha, uma nova verdade se faz para mim, eu assumo que eu pensava diferente e agora eu penso diferente. Não é. Então, está aí. Eu já pensei durante muitos e muitos anos de que disco voadores vinham de outros planetas. Hoje estou convicto que não. Por que eu estou convicto que não? Porque eu tive argumentações para isso. e eu não estou aqui, nem o Jorge está aqui, para convencer ninguém sobre isso. Não. Nós estamos aqui para passar o que a gente acha, o que a gente conheceu. Então, tá. Considerando que eles não são daqui, muita gente sempre me diz ainda lá fora, pô, que nós temos hoje a nossa tecnologia fabulosa, nós temos radares, nós temos satélites, espiões, nós temos tudo, o mapa terreno, a Terra está, a Terra está quadriculada milimetricamente por tudo quanto é tipo de tecnologia. Então, senhor Eustáquio, se os seus intraterrenos existissem, já estariam, já estariam aqui, os governos saberiam, todo mundo saberia. Esse negócio de que extraterrestre, que extraterrestre vive embaixo da Terra, intraterreno, é balelo. Apesar de que, até hoje, nós não temos nenhuma prova de que existe extraterrestre, ou que esses seres tenham vindo de algum lugar. É ou não é? Da mesma forma que não se acredita em intraterreno, nós não temos o porquê disso. O que eles veem assim? Vem aqui e dizem, não, porque é como o Jorge falou, eu venho de lá, de Alpha Centauri, eu venho de Sirius, eu venho de Oro, eu venho das Pleiades, nós viemos de um sistema, o outro que é Estrela Wolf, 434, que era o Zumitas, toda essa coisa, que é uma série de mitos. Eu tenho certeza que faz com que a gente fuja realmente da verdade e a gente continue nessa subjulgação que uns chamam de governo oculto, outros chamam disso, que chamam daquilo. Então, nós aqui, duas pessoas, Jorge Oro, Eustáquio, estão aqui, exatamente, lutando contra todas, lutando não, indo de encontro a toda essa maré, passando a nossa fase, a nosso conhecimento e tentando esclarecer essas coisas. Então, de onde vem esses, onde estão e por quê, me ajude, por que que os governos não conseguem descobrir, por que que os radares não veem, por que que os satélites não pegam as embocaduras, as aberturas, onde estão essas incríveis máquinas voadoras que todo mundo corre atrás? Bom, primeiro, assim, uma coisa que todo mundo gostaria de ter é contato com o disco voador. Pode ter certeza. Eu não vou dizer todo mundo, eu vou dizer quase todo mundo. Com certeza, quase todo mundo. E eles falam que você acreditava em discos voadores extraterrestres, eu também, como todo mundo, né? Sim. Lógico, né? E era agradabilíssimo, né? Nós crescemos dentro dessas histórias? Dentro dessas... Teve uma época que a gente ia para o norte da ilha para ficar vendo os discos que passavam embaixo d'água, ali em Joderê, e isso tem fotografia e entrevista até no Jornal Estado daquela época, então, todo mundo acreditava nisso, né? E era uma realidade, né? OSNIs, objetos submarinos não identificados, passando de vocês, iam lá e viam. É um óbvio que veio entrar por ali. Mas, então, o que a gente tem que se perguntar é assim, tá, eu gostaria de ter um contato visual ou um contato com um local de pouso ou um contato com um tripulante, um ser qualquer desses, né? Mas, aí, a pergunta que tem que ser feita é o seguinte, para quê? Eu gostaria assim, para quê? Por que eu gostaria de ter contato com alguém que povoou a minha imaginação e da humanidade há centenas e centenas e centenas de milhares de anos? Aí, assim, ou eu tenho uma razão muito clara para desejar que isso aconteça, e tem que ser uma razão séria, ou então é só para satisfazer a minha curiosidade. Aí, imagine, não, eu gostaria de ver um disco voador, vamos chamar de disco voador. Aí, eu estou viajando à noite, aí, para um disco no meio da pista, aí, e não tem ninguém, eu estou passando ali, aí, eu paro e olho. Cara, está satisfeito do meu desejo. Que coisa maravilhosa, e aquilo tem um impacto, assim, sabe, gigantesco na minha vida, o negócio assim, sabe? E a gente jamais volta para o prumo, o negócio assim, até que você entenda o que está acontecendo. Tá, aí vem a fase dois. Tem que se recuperar daquilo, e aí trabalhar com a satisfação de ter visto aquilo que você desejava. Aí vem a fase três, tem que contar para os outros que você viu. Peraí, na fase dois, na fase dois tem uma frase que você fala que eu acho muito legal e eu acho que cabe bem nessa frase dois. Quando eu olho para alguma coisa... Ah, já vamos falar. Ah, você já vai falar? Já vamos falar. Então, pode continuar. Agora estou só fazendo um resumo do porquê que a gente gostaria de ver, né? Aí a fase três é o seguinte, aí se, grego, cara, eu vi uma nave, né? Aí está a primeira pergunta, né? Bebeu? É. Não, bebeu. Estava fumando, né? Do natural, né? Estava doido? Não, nada disso? Cara, sinto muito, mas não acredito nesse negócio. Aí, então, você fica naquela frustração, mas é um negócio muito maravilhoso. Então, por isso, enquanto o meu desejo de contato visual ou contato físico ou oral, verbal com a criatura, né? Ele não tiver uma razão de ser, não tiver um objetivo, enquanto esse desejo for só para satisfazer a minha curiosidade ou a minha necessidade de poder relatar alguma coisa surpreendente para alguém, é o seguinte, jamais vai acontecer. E isso explica porque alguns vêm e outros não. Perfeito. Você está falando uma coisa, só fazer uma parte. Tem ufólogo, eu estudo isso, eu lido com isso há 46 anos, vai fazer 47 agora, antes que eu lido com isso. Eu já vi discos voadores, já vi discos voadores, ou seja, coisas físicas, não é luzinha essas coisas, eu vi discos voadores. Eu também. Você também. Então, eu acredito em discos voadores, porque eu vi discos voadores. muitos ufólogos, colegas que estudam discos voadores há anos ou tanto quanto eu, jamais viram. Apesar de terem feito vigílias, apesar de ter corrido atrás onde tinha avistamento, tudo isso aqui, nada. Então, Jorge, cabe a pergunta, o que você acabou de dizer, por que uns veem e outros não veem? Então, isso daí você comentou agora um pouquinho. É que a gente tem que entender o seguinte, a relação entre o visível e o invisível é sempre assim, quando eu observo, quando eu olho para alguém ou alguma coisa, esse alguém ou alguma coisa olha de volta para mim. Sim. Sempre é um caminho bidirecional, sempre. E esse alguém ou alguma coisa pode ser você, eu estou te olhando, você está me olhando de volta, eu estou olhando para vocês, vocês estão me olhando de volta, mesmo que a gente não esteja se vendo fisicamente, mas a gente está se olhando de volta, ou eu estou olhando para um pensamento que eu estou tendo e o pensamento está olhando de volta para mim porque eu estou criando, ou eu estou olhando para uma realidade que eu estou construindo, essa realidade está me olhando de volta, ou estou olhando para uma memória que eu tenho, para um sentimento que eu tenho, para um desejo que eu tenho, para um medo que eu tenho, supondo que eu tivesse medo de alguma coisa, entende? Sempre a criatura olha para o seu criador, sempre a realidade olha de volta para você, então, quem olha sempre para o mal, para a tristeza, o mal e a tristeza olham de volta para você, fisicamente, vitalmente, se estabelece um caminho bidirecional e se misturam as duas realidades, quando eu digo assim, não, está mal, está ruim, estou triste, não sei o que, estou doente, tudo o que eu acho que está, está, porque no momento que eu tenho que sentir isso ou imaginar, eu tenho que vitalizar isso, e quando eu vitalizo, eu estabeleço um contato elétrico, real, físico com aquilo, e aquilo passa o que ele é para mim, porque assim, e nós falamos sobre os vícios aqui, exatamente, porque a única maneira de eu sentir felicidade é se eu olhar para a felicidade e a felicidade me olhar de volta e aí ela agir em mim e ela agindo em mim, eu traduzo, estou feliz, sempre, então sempre a vida de cada um é norteada pelo contato com essas realidades, com esses mundos que nós criamos, e aí a gente conversou aqui e citamos várias vezes uma fala de Deva Vani, o anjo da palavra, que ele fala assim, cada um constrói o seu próprio mundo para que o meu permaneça ignorado, o meu dele, que é o mundo da própria divindade, que é o mundo da santaneidade, que é o mundo da paz suprema, da felicidade suprema, então o que acontece, cada um constrói o seu próprio mundo e olha para aquele mundo que está construído cheio de convulsões e de sofrimentos, aquele mundo olha de volta e fica aquele processo simbiótico de destruição vital, esse tipo de coisa assim, então sempre, olhei e olhei de volta. Aí, eu quando vou olhar para um desculpador, significa o seguinte, que quem está dentro, quem está produzindo aquele evento, ele não está sendo visto por acaso, ele está se exibindo para você. Com toda certeza. Ele está querendo ser visto por você. porque desgravitação, etc, etc, e o que a gente conceitou como invisibilidade, que simplesmente você girar em uma frequência um pouquinho superior ao que a vista consegue perceber da emanação da luz, ninguém vê nada. Isso é o dia a dia. Isso é o dia a dia, isso é a base. E quando a gente fala em discos voadores, a gente tem que entender que a sequência de uma tecnologia da civilização Atlântica e a Atlântida, só na sua última parte, ela existiu em seu apogeo técnico por 200 mil anos. Nossa, muito tempo. Nós existimos na civilização ocidental por 2, 3 mil anos. Vou dizer o seguinte. Então, Deva Bani, Akibel, uma vez questionado sobre essa questão dos discos voadores, isso depois de de um evento onde os seres tinham vindo e aí pousaram e ficaram mantendo contato com eles, com isso e tal. Então, ele falou que se fizer ruído e se deixar a marca, não é dos nossos. Opa! Vamos esclarecer isso aí. Vamos esclarecer que isso é importante. Como é que é se fizer ruído ou deixar a marca, não é dos nossos? Não. É da onde, então? Não, é que daí é montado para isso. Seria o que pode conceituar como falso. Um disco voador falso? É, porque assim... Mas com tecnologia? Tecnologia de... Sim, é fabricado a partir da tecnologia deles, mas não eles. Opa! Mas e aí quem são esses? Pois é. E vivem aqui também? Aí a gente já está falando de gente da superfície já. Superfície. É, de... Aí já da questão bélica, essas coisas assim. Governos. 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 De certeza. Então, aproveitando, podemos dizer aqui, no nome adiante, claro, o que muito se conjectura de que existem governos com tecnologia alienígena é verdadeiro. Não vamos ao termo alienígena, mas... Alienígena que eu digo coisas que a gente desconhece aqui, que tem a tecnologia... É se você pegar... Discos voadores. Alienígena. Isso é uma coisa, não é objeto que nós conversamos hoje, mas é sabido, é notório, as bases, as razões da Segunda Guerra Mundial foram completamente esotéricas, ocultas. E uma das razões do embate que teve era a questão do próprio Brasil e envolvia diretamente a questão do domínio tecnológico do que hoje se conceitua como descurvoador. Então, tem um fundo de verdade aquela história do Hitler, do nazismo e todo aquele desenvolvimento, aquelas coisas que aconteciam na Amazônia, os alemães na Amazônia e aquelas, todas aquelas... Também, só que daí, só que quando a gente vai falar sobre a Alemanha do período da guerra, a gente já logo associa a questão do nazismo, da questão dos judeus, não, vamos... Não, claro, vamos dividir as coisas, né? Vamos ver o que que norteou esse acontecimento, esse evento humano que a gente considerou como segunda guerra. A segunda guerra, as bases para o que aconteceu, começou em 1918 com a fundação de uma ordem, né? Que aí tinha muita influência na Alemanha e que depois derivou onde a questão da segunda guerra é como se fosse só um pequeno teatro porque realmente estava acontecendo por trás. Tanto é que toda a tecnologia que foi passada depois para o ocidente em termos de aviação deriva dos... pesquisas que eram feitas naquela época. Muito se fala, você já leu sobre isso, que na segunda guerra mundial, principalmente, fala-se muito sobre os Foo Fighters, aquelas luzes que voavam entre os aviões, aquilo lá, certo? Então, o que você está falando tem fundamento. E quando existem cataclismos no planeta ou quando vai acontecer uma coisa muito séria no planeta, em todos os lugares do planeta há relatos de que eles vêm discos voadores mas são dos nossos. Sim, mas eles têm ciência como... É uma pergunta até besta, né? Não, não existe. Eles têm ciência assim como os animais de que alguma coisa vai acontecer com a Terra, né? Eles sentem aquilo lá, eles saem, por exemplo, de onde eles estão, claro, para ver o movimento como vai ser. Eles estão como se tivessem... seria um pronto-socorro apesar... Eu não sei se é o termo certo. Da mesma forma como dizem que no plano espiritual tem aquele socorro dos grandes, dos desencarnos massivos, eu acredito, sem entrar na parte da conjectura, sem entrar na parte da fantasia que a gente detesta isso, eu acredito que de alguma forma que eu desconheço, apenas desconfio, eles ajudam a isso aqui de fazer com que permaneça harmônico ou que seja minimizado o impacto da mãe natureza, da coisa. Assim, eu vou fechar os olhos, fechei os olhos, a gente está em silêncio. Nesses segundos que eu fechei os olhos e que eu estou em silêncio, você deixou de existir? Não. Alguém deixou de existir? Não. O mundo deixou de girar? Não. Deixando de respirar? Não, então é o seguinte, não é porque a gente não vê que a lei não age. Não é porque a gente não está pensando a respeito ou que não está tendo um ritual agora que a coisa cósmica em si deixa de andar milimetricamente organizada. Entende? E a gente tem que pensar é que, assim, é questão de alcance e divisão da humanidade. Então, vamos pensar nisso que cada um de nós é um iceberg onde a ponta visível, o corpo físico, é essa pequena parte e o resto todo do iceberg, o que está oculto embaixo d'água, que está na caixa ou o que se queira, é o que nós realmente somos. E aí é que as coisas acontecem. Todos nós temos condições de ver o que acontece e que hoje a gente se recusa a ver. Então, você pensa no planeta como um todo, então aqui eu tenho a gênese, eu tenho o resultado evolucional de todas as ondas planetárias anteriores evoluindo, como se fosse, assim, um grande picadeiro onde eu tenho atores, onde eu tenho eventos simultâneos de várias origens e mais, enquanto a luz está nesse picadeiro, os outros picadeiros estão se preparando para se apresentar ou desmontando o que já foi apresentado e preparando para ajudar os da frente. Essa é a imagem. A Terra, o que a gente vive hoje, é como se fosse um grande circo com vários picadeiros. Nós somos a bola da vez. Não quer dizer que ali onde não está o lofote não exista nada. Claro. Já existiu o pessoal à vez deles, eles estão ajudando e aqui onde vai existir nós estamos ajudando. Essa que é a maneira de ver. E quando a gente pensa em planeta Terra, Terra é um planeta, é um corpo físico de um ser em evolução. Tem nome próprio. E é Bume. B-H-U-M-I. O nome da Terra é Bume. Para quem gosta de pesquisar, eu sempre gosto de frisar, B-H-U-M-I. Anota para pesquisar no Google. Bume é o nome oculto da Terra. Nome oculto da Terra. Busque na internet, busque no Google. É o que eu faço. Depois que eu saí daqui, eu já confessei aqui. Chego em casa, fico recordando o que o Jorge falou aqui, estou lá no computador aprendendo mais. Eu só não vou pesquisar porque eu não me lembro nada que a gente comentou e eu não assisto. Eu tenho a vantagem que eu levo gravado. Então, a gente fala Réia, Materréia, não sei o que, Gaia, as coisas. São termos gregos, a família do grego que inventou lá na Grécia, na época da chuva das estrelas. Exato. Mas é que deu o nome oculto, da Gupta Vida, da ciência secreta da Terração de Idade, é Bume. E Bume é um ser que está em evolução. Nós habitamos o corpo físico de um ser em evolução. quando esses que habitam, quando nós fazemos com que as energias básicas da natureza, sátiva, rajas e tamas, azul, amarelo e vermelho, se desequilibrem, o próprio corpo vivo, como o nosso corpo, quando encontramos um objeto indesejado, ele reage, ele deixa vermelho, ele faz a febre para se curar e causa uma erupção, a Terra faz a mesma coisa. Quando o pessoal começa a bagunçar muito, ela vai e dá uma ajeitadinha. E como é que essa ajeitadinha é feita através das forças da natureza? Sim. Não tem? Sempre assim. Agora, lógico que também, antes que aconteça o evento físico visível, há todo um desequilíbrio elétrico. Exato. Você vê que os animais percebem isso, né? E quando o animal chega a perceber, já é antes, ela já é a véspera do acontecimento. É quase, está quase acontecendo. Só que antes disso, toda a coisa, ela tem que adquirir tal densidade para chegar ao fato, por exemplo, assim, como é que alguém, quando vai fazer uma pergunta aqui, como é que ele chega a vencer o impulso do receio, da timidez, da inibição, de ligar e fazer a pergunta. Então, fica, fica pensando. Aí dispara uma série de processos, né? De forças e começa a gerar um, assim, uma reação em cadeia e aquilo fica, assim, uma curiosidade. A curiosidade toma uma densidade, não, um impulso e perguntar. Aquilo toma tal densidade e isso daí desce da mente concreta para o astral e o astral daí fica com a curiosidade e um desejo de saber tão forte que daí ele se entrelaça e vence temporariamente a inibição, que é outra força forte também. Aí ele vem e desce e manifesta no corpo vital, né? E o vital aí, então, dispara os processos para... eu vou me levantar e vou discar. Sim. Então, é todo um processo oculto que vai culminar com o telefonar e falar eu queria saber na verdade o seguinte, que história é essa? Então, há todo um processo até que aconteça. Então, por exemplo, assim, vamos falar com relação à escrita. De Vavane diz assim, a ideia é o verbo que toma carne através da pena. Então, para que eu chegue a escrever, isso teve, uma escrita qualquer que eu faça, ele foi originado no mundo das ideias. Sim, primeiro foi lá. E o mundo da ideia não é a mente concreta. A mente concreta é aqui embaixo, não é o astral, não é a emoção, é o plano das ideias, é a intuição. Então, isso é um sistema de forças, gera, né? E vem e toma carne através da pena. Então, para que chegue a acontecer um evento desse que a gente considera como... Qual é o termo que se usa? Quando eu quiser, assim, a água subiu lá, deu um vulcão... Tsunami? Não, não, mas o... Calamidade. Calamidade. Catastro, cataclismo. Essas formas verbais eu nem tenho mais no meu dicionário, mas então, para acontecer um negócio desse, então todo o sistema de forças tem que vir sendo colocado em atividade para chegar e acontecer aquilo. Sim. Obviamente, obviamente, só não vê quem, não quer o que está acontecendo. Mas isso interfere nas moradias dos nossos amigos das... Não, não, jamais. Não, não. Não, não. Um dos nomes da Agarta é Ilha Imperecível. A gente não pode esquecer que a Agarta se interiorizou, as cidades se interiorizaram por ocasião da queda Atlântica. E a queda Atlântica foi o seguinte, não é um tsunamizinho, não é um vulcãozinho, foi um movimento planetário que aconteceu por conta do que foi desencadeado pelo povo Atlântica e que fez com que a conformação continental da Terra assumisse a forma que tem hoje. Então, afundou o continente inteiro, parte do que é hoje o Saara subiu, parte da Europa subiu, parte da Europa desceu, só que ficou inteirinho preparado para o futuro que é hoje foi o Brasil. Entende? E mesmo naquela época, então, eles sobreviveram ao que aconteceu. Mas isso não acontece mais. Da onde, então, no nosso planeta aqui hoje, planeta Terra, de onde ele sempre estiver, de onde ele sempre vier, onde estão hoje baseados os discos voadores. Eu, minha opinião particular, minha opinião particular, que estão dentro dos mares, temos, não nos podemos esquecer, temos três quartos do planeta de água, imenso planeta. Nós temos inúmeras cordilheiras, algumas, muitas das quais nenhum homem botou o pé ainda, acredito eu. E, além disso, sem contar com as, não queremos entrar no transcendental ou aquilo que seja inteligível para nós, nessa coisa. Então, acredito que estejamos aqui. Em, em sendo verdade, o que eu estou conjecturando, eu gostaria que você respondesse e, ao mesmo tempo, me colocasse a resposta daquela questão que eu levantei há pouco, que todo mundo diz que, num planeta onde a tecnologia vigia tudo, satélites, tal, sismos, tudo aqui, a gente não consegue, entre aspas, ou eles não sabem da existência deles ou não chegam até onde eles estão, por quê? É, a primeira resposta é que a tecnologia hoje, que a humanidade tem, ela é, mas não tanto. se for aí mais na terra como se fosse uma laranja, tudo que se sabe da terra é o que está na casca, o resto é conjectura. É, porque ninguém foi até lá no fundo, né? Não, não tem tecnologia para descer nem numa fossa de sal que tem aí 8, 10 mil metros de profundidade. a maior que é das marianas, né? 11 mil, 11 mil metros, 11 quilômetros. Não se sabe, então é conjectura. A gente falou daquela outra vez que, então tem na Pedra da Gábia tem um templo oculto com a entrada de terra. Já falamos aqui no programa. Aí então foram lá um radar para ver no solo para daí então mostrar se tem realmente um templo oculto na Pedra da Gábia ou não. Aí botaram o radar lá no topo da cabeça da Pedra da Gábia e não viram nada. Aí foram para a revista, lá para o jornal, e falaram assim, não tem nada. Claro, a profundidade do radar é 15 metros. Acima daquilo, além daquilo, não dá. Não, tem 500 metros aquele negócio acima do nível d'água, então aí você olha 15 e diz que não tem a equivalência é parecida. Então, por isso que não se sabe. Se bem que assim, também é parecido. Só que uma coisa a gente tem que ver assim, muito dessa realidade, ela estava descrita e está descrita na história dos povos que nos sucederam. então se você pegar aqui na América, maias, aztecas, e nos antecederam, né? Nos antecederam. Sim. Eu falei errado. Sucederam, você está dizendo. Antecederam, é. Que bom nos sucederam. Isso é com relação à semente inca tupi, que é a próxima. Então, esses que nos antecederam, todos eles tinham esses lados, porque faz parte da própria tradição. Se você pegar assim, todos os povos da América, a tradição diz que o rei divino veio da água ou do céu. E tinha uma feição, e era branco, esse tipo assim, por conta disso que os espanhóis vieram e fizeram o que fizeram aqui na América, né? Então, se nós pegássemos essa tradição desses povos que nos antecederam, já teria um esclarecimento muito bom. Tem que boa parte dessa literatura, ela, quando esses vieram da Península Ibérica para cá, então, boa parte dessa literatura, ela foi levada de volta para o Velho Continente e ainda é guardada lá em reserva. Pelo menos o que estava à disposição. Isso foi feito sistematicamente por todos os lugares onde a leva conquistadora do Ocidente passou. Me diz uma coisa que eu sei, estamos correndo contra o relógio, sempre quando o assunto é bom, é brincadeira. É, não, e aqui a gente está falando O rei Cronos é brincadeira, Cronos, é grego ainda o Nanado. É, ele tem o nome de Silvio, que reencarnou como Silvio. Também aqui ele tem o nome de Silvio. Me diz uma coisa, muita gente já falou, e vamos aproveitar, já que o assunto hoje é extraterrestre, não, hoje é disco voador, é contato, contato, exatamente. Viu-se, muitas pessoas viram, estiveram fora da Terra, ou seja, na nossa, no nosso perímetro, vamos chamar assim, lá em cima, até mesmo na Lua, dentro de discos voadores. considerando, claro, que sejam daqui e tal, por que que eles fazem essa ronda, esses passeios, que nem as nossas naves que nós mandamos para a pesquisa, por que que eles saem daqui da Terra, ficam lá para cima, onde voam os nossos satélites e vão até a Lua? Com que objetivo isso, vamos dizer? Tem alguém na nossa Lua? É que assim, é que a área de abrangência, a área de trabalho... Por isso que eles acham, a maioria das pessoas acha que eles vêm de fora? Porque eles voam. Voam, voam. Voam e voam bem. E a coisa que é muito legal é que não segue trajetória balística. Exato. É isso. É porque eles dominam a questão da desgravitação, não seguem trajetória balística e usam um combustível não executável. E aí se cria... O que que tem na Lua? Quando o disco está se deslocando, daí se cria dentro dele uma ambiência diferente. É, isso já... Muitas pessoas já relataram isso. Não, eu sei. Se cria uma ambiência diferente. Inclusive faz evoluções lá e as pessoas lá dentro dizem que não sente absoluta... Não vira nem a xícara de chá. Exatamente, não vira nada. Exatamente. Não, o ir e vir fora da atmosfera não tem... Sim, eu pergunto qual seria o objetivo? Simplesmente o passo... Não, não é objetivo específico. São só rotas de navegação. Você não vê Nascar, essas coisas assim. Exato. É, são só rotas de navegação. Não tem... É que assim... Nós temos alguma coisa, conjectura-se muita coisa sobre a Lua. Nós temos alguma coisa lá? Não. Nada? Não, a Lua foi o planeta que antecedeu a Terra. Antecedeu hoje, o que que tem lá? Nada. Muita gente diz que vê por telescópio, tudo isso aqui, atividade na Lua. Não. Não existe atividade? Não tem atividade nenhuma? Não tem máquinas? Não tem... Não. Não tem construções antigas lá? Não tem absolutamente nada? Nada. Não. Nada? Nada. O último presente da Lua para a Terra foi uma parte dela ter caído e provocado o cataclismo atlântico. Uma parte da Lua caiu na Terra e afundou o continente. Essas conjecturas de lado oculto, de selenitas e toda essa coisa? Não, existe uma parte oculta da Lua, mas não no plano físico da Terra. Tá, então falando de físico, vamos falar de físico, só físico. Não é o... Não tem nada? E da mesma forma, você pode olhar para a Marte, você não vai ver nada. Nada. Olha para a Vênus, não vai ver lufas. Nada. Nós já falamos de questão dimensional. Não, nada. Não existe. Vamos voltar. Contatos. Contatos. Então, assim, todo mundo deseja. Então, assim, pousou o disco e aí desceu lá a criatura e você olhou para ele. E aí? E aí? Vai se jogar no chão e vai fazer como os índios fizeram lá, os maias. O caramuru. Quando o caramuru era um manu. É, isso. Claro, dá para você visitar. É, mas assim, quando chegaram os espanhóis e daí os maias julgaram que eles eram deuses, vão se prostrar e se entregar para aqueles que estão ali. Não. Primeiro, tem um objetivo. Se pousou, se você está vendo, se saiu, se fez contato, se falou, se acenou, tem um objetivo. Qual é o objetivo? Você que vai saber. Eu não sei. Eu sei por meu. Você sabe por teu. Entende? Quando acontecer, você sabe. Tem um objetivo. Aquela criatura que está ali na tua frente é superior a você? Não. Não existe, não existe nada superior ao ser humano no momento atual da evolução. O ser humano é a própria divindade em processo de aquisição de consciência. Entendam isso? E no ser humano se resolve toda a coisa cósmica por conta da limitante da própria divindade. A divindade, qualquer que seja, a hierarquia, qualquer que seja, ela age e se limita e depende de uma outra hierarquia para continuar a fazer o trabalho. O que é hierarquia? Hierarquia agiva, hierarquia humana. Nós, então, não é superior a ninguém. no mínimo, considere-o como igual. Mais nada. E, às vezes que eu julguei, vamos dizer julguei, vai, eu não vou afirmar nunca. Primeiro que a experiência é minha. Às vezes que eu mantive contato com esses seres, aconteceram algumas situações até engraçadas. Uma delas, eu falei inglês. não sei por que cargas d'água eu tive que falar inglês. Isso eu falei inglês. Ninguém quis saber. Outras vezes, falei português. Outras vezes, falei com a mente. O que é de verdadeiro nisso? Qual é a linguagem com esses seres aqui quando a gente se encontra com eles? No plano físico, numa embocadura, num lugar qualquer, num lugar deserto. qual é o linguajar? Apesar de que eles dominam, parecem dominar todas as línguas do planeta. Quando é necessário, e estão trabalhando naquele local, dominam, porque a fala, para ser... A fala é um dispêndio grande de energia, segundo o tipo de... A fala, ela existe hoje como um artifício, enquanto se não consegue criar mentalmente, conscientemente. Então, separe verbalmente. Sim. Entende? Então, como esse processo, até chegar na verbalização, ele é completamente visível, a aquisição do conhecimento da verbalização da fala de qualquer idioma, você primeiro vê e depois se fala. O falar já está pronto. Se uma pessoa quisesse... Com relação, só que você perguntou de qual é o idioma, o idioma deles é a escrita, são sete letras, cada letra se movimenta em quatro posições e cada letra tem som e cor. Então, qual é a linguagem? Agartino. Agartino? É. Nenhuma outra agartina. Mas por que você compreende? Compreende porque aí é que está. Não é que você está vendo, eles estão te vendo, eles estão te conectando no que é necessário que serve naquele momento. Mas você, eles podem estar falando agartino, mas você entende... Não, porque você não compreenderia. Não, aí é uma adaptação do linguagem. Exato, isso que eu estou falando. É inteligível. E também tem que ver o seguinte, Grego, essas criaturas, esses seres, então, assim, não é lá, assim, um saco de papainó que está todo mundo jogado lá dentro. Há organização social, há funções, há limitantes. Então, não é assim, eles não sabem tudo. Não são autos iniciados, não são adeptos, não são divindades. Só assim, eu entendo de cozinha e você entende de engenharia. Nós vamos viajar para o, sei lá, Você vai fazer comida e eu vou fazer comida e você vai construir um muro. Perfeitamente. Entende? Cada um faz a sua parte. Então, quando você está olhando aquela criatura ali, é uma pessoa como a gente, tem uma função, tem um idioma, tem uma limitante, tem uma ordem a cumprir, tem uma origem, tem um fim, sabe? Tem um superior hierárquico, tem limitante, não pode ir de uma cidade para outra, não pode ficar vadia na terra para qualquer lugar, ele vem e tem uma coisa para fazer, faz e depois volta. Se ele está em algum lugar é porque ele tem um objetivo, tem uma missão, podemos chamar assim, alguma tarefa para fazer. É, porque assim, uma vez a gente conversou aqui, porque a gente tem que entender que a vida, nossa vida, a minha toda, de vocês, nós todos, é uma viagem a trabalho, nós estamos de férias. E tudo que é feito aqui devia ter uma razão de ser. Não tem, porque o negócio está meio bagunçado para a gente, não é? Intencionalmente, porque a gente se jogou na corda e na rede e se recusa a assumir quem é. Agora, essas criaturas, não. Há uma lógica, há uma razão para isso. Entende? Uma... E pergunta assim, e eles erram? Erram? Claro, claro. Claro que sim. Claro que sim. Cada um está ligado a um ciclo evolucional diferente, está ligado a um planeta de origem diferente dentro da Terra, a origem não física, tem suas limitantes, né? E todos eles têm suas dependências com relação aos seres humanos, né? E não passam de um lugar para o outro, não se comunicam de um lugar para o outro. E mesmo no lugar onde vivem, há limitantes, tipo assim, isso a você não é dado. Participar desse lugar aqui só quando você tiver evolução, porque eles continuam em evolução, não são seres prontos e acabados. Sim, claro. Pronto e acabado, vai ser só... Então na tarefa deles também. Pronto e acabado, vai ser só o ser humano quando chegar na sétima humanidade, na humanidade alada, flogística, você passa agora pela humanidade dourada, depois pela humanidade alada, depois pela flogística, que é a divina, aí sim, aí é pronto e acabado, aí encerra essa cadeia, esse sistema que a gente tem, entra numa coisa que se chama de pralaya ou uma noite de bramá, que é um período de descanso cósmico e depois começa o negócio todo de novo. Nós estamos no fim, mas no fim do programa, mas... Não conversa nada, isso é fácil. Isso aqui, a gente ia falar, tem coisas para falar, eu quero abordar em outra ocasião, para a gente continuar a trazer a realidade, nós vamos falar numa outra ocasião sobre o prisma nosso, nós vamos falar sobre essa questão da abdução, essa questão de uma série de coisas que se alude muito, quando se fala de desculpador, tudo nós vamos falar com isso. Eu não vou pedir para o Jorge fazer aquela dica de como manter um contato, porque ele acabou de dizer no começo que o contato não é palhaçada, não é brincadeira. Não, isso não faria... Nunca, de jeito nenhum, e tem um objetivo, não existe, a pessoa que é contatada, ela é contatada por um motivo e ela também, às vezes, quando ela deixa de ser contatada, ela também foi deixada de ser contatada ou por uma conduta não... Inapropriada. Inapropriada, aquilo lá. Então, Jorge... É que tem que ter assim, é que tem que ter, a mesma forma que a gente consultou, a gente tem que ter respeito por nós mesmos, tem que ter respeito pelo próximo, tem que ter respeito por qualquer um visível, tem que ter respeito pelo invisível, então tem que respeitar essa criatura que ele não existe para o meu prazer, para a minha diversão, ele não tem que fazer levitar, não existe isso. Então, respeite as limitantes que ela criatura e que ela faça bem o seu trabalho e que nós façamos bem o nosso trabalho também. Se a gente tiver que ser contatado, nós seremos... Ou contatado, ou se você tiver que achar uma embocadura e descer para Badagas, doar que a gato, chamá-la ou para onde. Visitar alguma coisa. Ou tiver que pegar e fazer uma viagem para uma base interna ou não sei o quê, ou então entrar numa caverna e não sei... Essas coisas todas legais que existem, né, que todo mundo pode encontrar quando quiser. Quando é que você vai encontrar? Quando for necessário. Ah, mas vou passar a minha vida inteira e não vou ver. É porque não foi necessário, porque o seu trabalho era outro. Então, faça bem. Faça bem. Não adianta pegar e passar a vida inteira assim, esperando que o fantástico se apresente, esperando que o maravilhoso surpreenda, porque daí é como está a humanidade hoje. Assim, a sociedade onde todo mundo surge baseado na adrenalina. Assim, pô, alto astral, se eu quero adrenalina, todo mundo tem que ser adrenalinado o tempo inteiro para achar que a vida vale a pena. na vida não é assim. A vida é pacífica, é calma, é homogênea, ela existe na instantaneidade, ela é harmônica e a chave para isso é a paz e a felicidade. Se tiver nessa chave, nessa vibração, aí você começa a ver o que já existe e que para você hoje é invisível, mas que é completamente invisível e físico. Mas lembre-se, todos são iguais, não existe superior a ninguém. muito bom. Eu deixo aqui um abraço para a doutora Lizette Foizer, nossa telespectadora também. Jorge, obrigado. Obrigado a você. Obrigado a todos. Fiquem em paz, com tranquilidade e felicidade. E até sempre. Paz e paz. E até sempre. TV Floripa apresentou o seu lugar. Vida e...